Bom dia, gostaria de convidar toda a sociedade de Paulo Alfonso e região a prestigiar a programação dos 5 anos de atividade do Centro de Ecoterapia Superação, um projeto que deu início em 2014, dentro dos dias do batalhão. Em 2016, tornou-se ONG, uma ONG, e atualmente, com o apoio do Tenente Coronel Carlos Humberto, nós estamos com essa semana de atividades alusiva aos 5 anos de aniversário de superação. Então, amanhã, terça-feira, nós estamos aí no Pit Stop, na Avenida Getúlio Vargas, para mostrar à sociedade quais são as atividades que a superação desenvolve, e também com algumas crianças e adolescentes que têm alguma necessidade específica ou especial, e os familiares que vão estar conosco. Na quarta-feira... Quantas pessoas são atendidas? Aproximadamente, mais de 90 famílias, né? Então, nós temos atendimento em ecoterapia, que é o nosso carro-chefe, em sinoterapia, que é a terapia com cão, principalmente com crianças autistas, e, recentemente, uma parceria com o CPA, também estamos atendendo a natação, dia de terça e sexta-feira, pela manhã, lá no CPA. Uma parceria que foi feita já este ano e que tem dado muito certo. Então, seguindo a nossa programação, nós vamos ter, na quarta-feira, e quero convidar toda a comunidade a comparecer uma nova para fazer doação de sangue, tá certo? Qualquer tipo de sanguíneo, qualquer pessoa acima de 18 anos que esteja 51 quilos acima pode fazer a doação. Se for menor de idade, precisa de autorização do familiar ou responsável para que possa fazer essa doação de sangue. Na quinta-feira, vamos ter uma ação social, lá no Vigilato Batalhão, tá certo? Essa ação social vai ser oferecida aos serviços para os familiares dos praticantes e toda a comunidade em geral. Então, nós vamos ter vacina, vamos ter assessoria jurídica, a Deana vai estar conosco dando orientação, ao NEB, Univace, Facete. São várias instituições, o SESC, o SAC, são várias instituições que vão estar lá, que vai estar lá, atendendo toda a comunidade de Palavocina, no horário de 8 até as 11h30 da manhã. E na sexta-feira, para encerrar a nossa semana alusiva aos 5 anos de aniversário de superação, vamos estar realizando uma feijoada colaborativa, a partir das 11h30, também no Vigilato Batalhão. Então, assim, é de fundamental importância que não só os familiares dos nossos praticantes, mas toda a sociedade e todas as pessoas também abracem essa semana de superação e compareçam nas diversas atividades que nós temos essa semana toda. Legenda Adriana Zanotto